Tudo bem com vocês? Boa noite! Hoje eu estou aqui com a minha amiga Giovana da hoje E com a minha irmã que a minha mãe já mostrou Hoje o jogo é mais fácil A gente tem aqui um pião, a gente vai encaixar, vai rodar e vai ver quem ficar mais tempo Quem ficar mais tempo ganha E quem ganhar vai ganhar um biscoito Vai ganhar um biscoito Vamos lá, você começa Vamos ver Vai, um, dois, três e... Perdeu A chance é uma só Depois volta de novo, volta de novo, são duas vezes Deixa, concentração Piorou Ganhou a Paola dessa vez Ficou pouco, mas ganhou Agora é a Giovana de novo Para desempatar, para ver se vai mudar o quadro Ou para ver se eu ganhar Um, dois, três e... Deixa, deixa Ó, ganhou de você da primeira vez Não, não, não era para parar Ele para sozinho Ó, vem agora a sua irmã Eu estou na sua frente Ah, porque o pião durou mais tempo Não, você falou para parar, por aí Ótimo Ganhou Quem ganhou foi a... Não, eu não fui Ah, falta a papaya Ah, o que eu gosto Eu vou dar Vai É a vez do dois Quem ganhar, a gente tem que aceitar Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou Vai dar empate Certeza Se o meu parar Se o meu parar Se o meu parar Se o meu derrubou, para Quem ganhou? Eu acho que houve um Empate Agora vocês vão dividir